Oi, meu nome é Gabriele. Oi, meu nome é Bruna. Oi, meu nome é Natália. O nome do nosso trabalho é Cápsula da Vida. O assunto do nosso projeto é sobre o uso de garrafas de 5 litros para o armazenamento dos resíduos orgânicos. E utilizar as garrafas como fertilizante para as plantas. As garrafas serão nomeadas de cápsula. E após toda a composição, serão utilizadas como vasos para o plantio. A nossa pergunta inicial é como podemos reaproveitar o lixo orgânico de forma prática e ambientalmente correta. Bom, a gente quando trabalha, pergunta que muitas pessoas têm dificuldade em se preparar o lixo orgânico ou até mesmo sabem como fazer isso. Então, a partir disso, vem a ideia de usar a garrafa. Mas eu lembro que mais tarde, que é fácil fazer isso e que as pessoas se adaptariam. A nossa hipótese inicial foi de que, de forma prática, se para o lixo orgânico, as pessoas irão se adaptar ao uso dos resíduos orgânicos. A nossa segunda hipótese foi de que o lixo orgânico auxilia no crescimento das plantas. E a nossa terceira e última hipótese foi de que, depois de ter composto, a cápsula pode ser utilizada como vaso para o plantio. Com a nossa pesquisa, a gente tem os ricos subjetivos. No geral, é incentivado o reaproveitamento do lixo orgânico a partir de uma compostagem inovadora e prática. Além disso, queremos conscientizar as pessoas sobre a importância do lixo orgânico, aumentar o reaproveitamento dos resíduos orgânicos e mostrar como o lixo orgânico auxilia no desenvolvimento das plantas. Mas bem, como executamos o nosso projeto? A nossa pesquisa é do tipo exploratória. Ela é feita por pontos do próprio pesquisador, que no nosso caso é a parte prática, e também pontos secundários. As documentais, blogs, sites, vídeos no YouTube e as bibliográficas, que é mais para o lado científico, com os estudos comprovados. Nosso método de análise vai ser a pesquisa de campo. A gente contou e analisou, assim chegando ao resultado. E para colher esse resultado, fizemos experimentos e observamos chegando a uma conclusão. Qual é a ideia em mente, mãos a orça? A nossa primeira iniciativa foi na escola Helena Câmara, pois lá o espaço era bem maior do que o espaço que a gente tem disponível na nossa escola. Além da Helena, também colocamos em prática o nosso colégio com heros. Utilizamos a horta para executar os experimentos. A gente teve a ideia de fazer uma atividade com as crianças e infantis 5, pois eles são novos. Então, quanto mais cedo eles tiverem essa consciência da importância que eles têm para a causa ambiental, melhora. Muitos deles gostaram da ideia e disseram que iriam fazer de casa. Mas por que você deveria dar importância para o projeto cápsula ali? Bem, não é de hoje que as pessoas não fazem o descarte correto do lixo. Eles sabem muito bem que isso é prejudicial para o meio ambiente. Mas com a cápsula isso não vai ser um problema, por conta daqueles lixões que muitas garrafas de plástico que foram descartando lá, poderiam ser utilizadas para colocar em prática o projeto cápsula da vida. Não só o plástico, mas também o lixo orgânico, que faz gerar doenças para a comunidade próstata e também pode atrair moscas e larvas. Bem, mas como funciona? Como é o processo de a gente colocar a cápsula na terra? Bom, a gente enche a garrafa de 5 litros com material orgânico e depois de totalmente cheio, a gente vira ela na terra. A gente coloca de uma forma que ratos, insetos, animais que podem prejudicar o desenvolvimento da planta, não consigam entrar. A gente deixa ele ali por uns 6 meses e depois a gente vira a garrafa de volta, corta ela, coloca a terra e planta dentro. E bom, quando a gente vira a garrafa, sai o chorume. O chorume, ele é um líquido resultado da decomposição de materiais orgânicos. Ele é um líquido que tem um cheiro bem ruim. Muitas pessoas não utilizam ele por não saberem como lidar, mas com essa cápsula é extremamente fácil. O chorume, ele sai lentamente, o que no começo pode gerar algumas preocupações nas pessoas que estão usando a cápsula. Porque a planta que está recebendo a cápsula se envolve de uma maneira mais devagar, mas depois ela tem um salto de crescimento. E se desenvolve bem melhor que a cápsula que não recebe o chorume. Bom, perto disso, a gente fica no solo saudável e micro-reendidos. A gente corta. Micro-organismos. Começa tudo. Para tudo isso, a gente precisa ter um salto saudável e micro-reendidos. Eles vão nutricionar o enxergando e nutriente com as plantas e vão ajudar elas a serem mais saudáveis. Bom, no nosso projeto, a gente pode concluir que as garrafas com cápsula, elas vão se desenvolver muito mais saudável do que as 100 cápsulas. E que, apesar de elas terem mais saudáveis, realmente, elas vão se desenvolver muito mais saudáveis e tal. E que o movimento é muito bom para falar nisso. Além de a gente reciclar a garrafa, a gente reutiliza o hídrico orgânico, ajuda a planta e depois a suta com a base. Então, a gente consegue ver a importância do nosso projeto na parte ambiental. É isso. Muito obrigada pela atenção.